Mais de um ano sem o trem do subúrbio. Os moradores nem sonham com a chegada do VLT. O governo do estado tirou o trem, não deu uma satisfação, não botou nada que viesse substituir, entendeu? E apesar das obras atrasadas, o governo do estado reajustou o contrato para mais de 5 bilhões de reais. A ponte é outra novela, nem começou também. Em 2009, o governador Jax Wagner fez uma promessa. Em 2010, construíram uma ponte que ia de Salvador a Itaparica. Em 2013, Wagner fez a promessa da promessa. De novo disse que ia construir a ponte e nada aconteceu. Em 2017, Rui fez a promessa da promessa da promessa. E mais uma vez a ponte não saiu do papel. Em 2020, Rui Costa fez outra vez a promessa da promessa da promessa da promessa e nada de ponte. Agora, 13 anos depois da primeira promessa, o candidato dele está fazendo a promessa da promessa da promessa da promessa da promessa. É, prometer é fácil, mas fazer que é bom. Começa agora o programa de ACM Neto 44. O mais preparado. O mais preparado. O mais preparado. O mais preparado para governar a Bahia. ACM Neto não mudou sua cidade, não. Ele mudou o jeito de governar. Cuidou da gente de perto, olho no olho, pé na lama. Trabalhou foi muito e fez história, o danado. O cara precisa ser bom para ser o melhor prefeito de todo o Brasil. E já correu o interior. Está chegando o homem que mudou Salvador. E onde ele chega, adivinha? O povo está do lado dele. Bora, meu governador. E chegue logo, viu? Porque já está todo mundo esperando por você. Eu passei por vários testes e várias provações à frente da prefeitura. Acertei sempre não. Mas acho que acertamos muito, muito mais do que erramos. E a prova está aí nas mudanças que nós fizemos em Salvador. É isso que me faz acreditar e confiar que a gente pode também transformar a Bahia. Que a gente pode enfrentar e superar problemas históricos. E talvez muitos baianos hoje não tenham nem mais esperança. Por exemplo, o desafio de superar esse drama terrível que é a fila da regulação. 22 dias aguardando em uma UPA, sendo que era uma coisa de coração, de emergência. Eu perdi meu pai aqui, ó, na emergência de Pirajá. Até hoje eu choro quando eu penso nisso. Me emociono por falta da regulação. A regulação não vem pra ajudar ninguém, não vem pra matar. Não é possível acabar com a regulação. Mas é possível sim acabar com essa longa espera por um internamento hospitalar. E a primeira coisa a fazer é tirar dessa espera aquelas situações urgentes que não podem aguardar um minuto sequer A pessoa que sofre um AVC, um infarto, um acidente muito grave e que precisa de atendimento imediato. Essas pessoas vão ter atendimento imediato por parte da rede pública de saúde do Estado. Infelizmente o nosso Estado é o primeiro onde devia ser o último. E é o último onde deveria ser o primeiro. Primeiro em violência, último em educação. O ensino médio estadual tem a pior nota do Brasil no IDEB. Índice que mede a qualidade da educação. A escola é pra você pegar um aluno e dizer, ah, velho, passe, passe de ano. Não é assim. A gente vem aqui pra estudar e chega aqui não tem aula. Aí os pais da gente perguntam, e aí, como foi o colégio? Uma aula só? Uma aula só dá pra quê? Pra nada. Eu não me sinto preparado pra fazer o ENEM. Rapaz, ENEM, tá de baixa zero. A nossa estratégia será foco na aprendizagem da creche à universidade. No ensino médio, vamos ampliar as escolas em tempo integral e oferecer matérias ligadas ao empreendedorismo e também à empregabilidade. Vamos também oferecer cursos preparatórios para o ENEM, de maneira que o estudante da rede pública possa alcançar uma boa nota e garantir o ingresso na faculdade. E o meu desejo é levar pra todas as regiões do nosso estado os serviços de educação, de saúde. Levar segurança, levar oportunidade de trabalho para as pessoas. Porque o próximo governador vai ter que, sobretudo, focar no que é essencial para a vida dos baianos. Este será o meu principal compromisso, se eu tiver a confiança de vocês, para chegar ao governo do estado da Bahia.